Atenção da Bomba Smoking de Bomba Smoking de Bomba Eu ia fazer isso agora, mas tá bom Flávia de Bomba Você quer bugar aqui? Vai! Flávia de Bomba Fica na caixa Flávia de Bomba Flávia de Bomba Flávia de Bomba Vem dentro Tá dentro da base Oito, rapaz, rapaz! Crowley! 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 Nossa, mano! Tem mais que você, mais que você! Fio na sala! Oito! Essa é foda! Meu Deus do céu, vir! Picado! Oito! Flashbomb! Granada! Smokin' bomb! Fire in the hole! Smokin' bomb! Fire in the hole! Flashbomb! Ça fondeu B isso! Mano, não dei na fumaça, piada! Ele é dois! É ele que tá dando a fumaça! Tá lá, tá lá no fumeu B ainda! Mas tô dando a fumaça! Boa! Então não descei! Mais um! Com ele, ele tá de baixo! Casado! 99 Copa sua nome, minha mãe Fio na janela! Tem algum medo. Fundo, 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 fundo! Toma a granada! Help fundo, help fundo, help fundo, help fundo, help... Fecha! Vai vir agora por aqui? Essa porra de essa C4B, esse cara... Oh, cara aí! Ah, mano, o que que é isso, velho? A ponte aí. Oh, esse daí tava a casa B. Ouviu, né? Ouviu! Funch! Não é nada! Funch, Funch, Funch! Smoking grenade! Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Flash bomb! Fire in the hole! Ah! Go! Don Winner! It's sorta hitting a consequent dabei. ". HALIH! AESSNULAV, AESSNULAV... AESSNULAV! Beijin' değil! Olha! Én vemiinho, ai kическиi roka... Én vemibe. Fim no chão! Fim no chão! Fim no chão! Fim no chão! 1 no bobe 1 no bobe manjado peguei manjado peguei manjado peguei manjado peguei manjado peguei manjado ele pulou um monte boa cara velho, pulo em ps o cara me penou também que esmorte é essa jose 2 no bobe eu estava com os grupos do b pulou 1 no bobe 1 no bobe 1 pão 1 no bobe dos pais vão voltar Vou pegar a capa aqui no chão Lindo, é aquela cabeça, hein Tem em cima do bomb, tem em cima do bomb Botei o bomb Subi pra nequear Boa Fio na caixa Caralho, o pino e costa, manjado, manjado e buraco da ponte dele Tá manjado, manjado Nossa, mano, o pino e costa, velho Oh, fail Blacklist, win Negativo Blackbomb Blackbomb Fio na caixa Fio na caixa Fio na caixa Peguei um fundo B, mas eu... 3 vidas, tá voltando Vosa, eu também voltei, eu tô com... Puta, tem um fundo B lá ainda Nossa, olha aí E agora? Tô marcando B É, camper no meio Subiu, tá indo pra ponte deles E tem acho que... Ah tá, foi você que foi pra dor Esse aí foi o que tava indo pra ponte, é pra ponte Fio na caixa Fio na caixa Fio na caixa Fio na caixa Estão rendendo o B. Que isso, cara? Por que estão coisando? O que foi? Os caras estão rendendo, tio. Não rende, não. Flash Bomb! Flash Bomb! Flash Bomb! Flash Bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Não, tem B. Tem B. É, tem A também. Eita porra! To Crowley foi A. Mano, eu só vi isso, cara. Manjado, manjado. Ô velho, eu só vi isso. Fiz uma feminista chorar. Ganhei de uma influencer tiktoker. Cara, é... É muito título bom, tá ligado? É muito título bom. Aqui, olha pro meu boneco rapidão. Não, vou puar. Fala. O que? Baixou a espécie? 160. Baixou? 150, 140. Nossa! Tá ligado. A ponta do céu. Flávia. 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 Você tá fudendo eu também aqui, cara. Ah, o doente no meio da cover, cara Cover do que? Tá no meio da smoke tudo Caralho, que susto Eu sei Eu vou errar o tiro aqui ainda Caralho, o cara destraifou Você viu ali? Isso do cão Entro Entro Vou entrar no meio aqui, entendeu? Dando o cast por rumo Beleza, eu vou dar tapa Caralho Caralho Parabéns no cão Corramo? Caralho, cara, eu amei o smoke agachadinho aqui, velho Oh, eu tô fecha Aí, eu upei, ó Se quiser voltar lá na outra Tchau, tchau